Pessoal da Turcinha Tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi pela Copa do Brasil e enfrentaram o Palmeiras. O Palmeiras reforçado, o São Paulo não tinha como se reforçar, o São Paulo era aquele mesmo. Mas deu bom um resultado pelo placar mínimo, mas que dá uma esperança, uma vida aí para o São Paulo. Este é o vídeo de jogo da primeira partida dessa grande decisão que São Paulo e Palmeiras fazem pela Copa do Brasil. Porque São Paulo tem aquela sorte, né? Vai pegar o sorteio, pega o Palmeiras para decidir fora de casa. Na semana que pega o Palmeiras pelo brasileiro, aí toma aquela virada. E assim, antes de passar para o Gabriel, uma coisa que faltou falar como a Vives acabou ficando doente. A gente não fez a live ontem, era para fazer uma live ontem. Mas o São Paulo e o Palmeiras, muita gente falava isso. Até falei no pré-jogo. Ah, o que o Rogério pode aprender do jogo de segunda para o jogo de hoje? Mas o que o Rogério poderia aprender? Não tinha muito o que ele aprender. Na verdade, ele não tinha nem elenco para aprender e nem tanto tempo para treinar assim entre uma partida e outra. Então era uma questão mesmo de ajuste, de ajuste mental, de tentar regular ali. Mas é impressionante como já no segundo tempo estava todo mundo muito desesperado, muito preocupado. O que pode acontecer na partida? Mas o time entrou com uma intensidade muito grande. Teve mais de uma oportunidade no primeiro tempo ali com o Caleri, duas vezes encabecei um chute do Gabriel Neves. Aliás, Gabriel Neves, para mim, o nome da partida. E seguramente o melhor jogo dele pelo São Paulo, mas depois confiei mais na palavra do Gabriel. Que ele é o cara que analisa ali. Uma percepção válida, mesmo que eu não concordasse. Mas assim, porque eu fiquei impressionado como jogou hoje o Gabriel, como ele estava à vontade para distribuir bola, para entrar, meter uma bola para o Igor Vinicius, que ele acerta e o Nestor acaba errando a conclusão ali já no segundo tempo. Então assim, o time de São Paulo teve muita intensidade, teve muito a cabeça no lugar, conseguiu fugir da armadilha do último jogo, porque o Palmeiras empurrou o São Paulo para trás. Mas isso não aconteceu hoje, e a gente vai entender isso, por quê? Mas antes de tudo isso, olha só, veio a vitória. Muito bom, este vídeo é patrocinado por ninguém mais, nem menos que... OneFootball. Oi, ainda bem, estava faltando o Gabriel parecido e falaram. OneFootball é o melhor aplicativo para você que quer acompanhar. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Para você marcar o time do seu coração, escolher as notificações que você quiser, basta clicar aqui no primeiro link aqui da descrição do vídeo, baixa esse aplicativo, é ultra gratuito. E você tem ele para iOS, você tem ele para Android, e você escolhe o que você quer ser notificado. Você não conseguiu assistir o jogo, quer ser notificado por gols, como aconteceu hoje o gol, você já ia receber ali, você vai ficar sabendo. Contusões, mercado abrindo, para assistir jogos internacionais, tudo isso você consegue fazer de forma gratuita aqui no OneFootball. E como veio vitória, OneFootball aparece aqui no canal com muita alegria, porque, Gabriel, que vitória, que jogo, que difícil. E o que você viu nessa partida, o que você acha que funcionou, e quais foram as lições do Rogério, da primeira partida para a segunda, ele que repetiu a escalação contra um Palmeiras reforçado. Repetiu a escalação contra um Palmeiras reforçado, eu não lembro. E eu não lembrar, eu deveria ter perguntado, eu falei isso agora, então me dê cinco segundos, quer ver? Pronto, eu mandei aqui para o Alexandre Gisbrecht. Eu estava falando com ele até agora, pouco, mas... Os jogos SPFC. Que faz anotações tricolores, que é um negócio fantástico. Ele já me desmente, então assim, o Rogério já repetiu, desde que ele voltou a escalação de um jogo para o outro, não sabemos quantas vezes, mas o que eu lembro com certeza é que não são muitas vezes. Então, a grande novidade desse jogo foi não ter novidade em relação ao jogo passado. Alguns jogadores, ao término da partida, não ao término, exatamente o fim do jogo, mas na parte final do jogo, estavam completamente desgastados. O Igor Gomes e o Gabriel Neves eram visíveis, assim, o quanto que esses dois jogadores estavam... Era visível o quanto que esses dois jogadores estavam completamente desgastados. A bola saía para a lateral, o Igor já botava a mão assim, meio na coxa, levantava a cabeça. O Gabriel Neves era a mão no joelho, já correndo, deixando o corpo levar. Então, assim, em termos gerais, não mudou... Vamos lá. Duas coisas foram fundamentais para o São Paulo ter sido melhor na quinta-feira do que foi na segunda-feira. Primeiro, menos erros técnicos. O São Paulo cedeu muitas chances ao Palmeiras por bobagem, técnica, batida na bola, drible errado. O Reinaldo tinha uma bola dominada na área, ele deu o bico de, sei lá, o que ele fez, entregou a bola no Scarpa, mas o Scarpa sai na cara do gol, isso gera perigo. O mesmo Reinaldo perde uma bola na lateral, com um jogo de corpo para o Dudu. Inexplicável o Reinaldo perder um jogo de corpo para o Dudu. Vira um ataque do Palmeiras. Eu não lembro se foi o Gabriel Neves ou o Igor Gomes, sai jogando mal por dentro, vira uma finalização de longe. E no segundo tempo, esse foi o primeiro fator. No segundo tempo, o São Paulo e o Dudu, principalmente, com uma movimentação muito grande, hoje a movimentação dele foi um pouco mais restrita ao lado esquerdo, ele inverte de lado no segundo tempo, ele vai para o lado esquerdo. Ele não circulou tanto e o São Paulo conseguiu manter o jogo do Palmeiras um pouco mais distante da sua área. Então o Palmeiras não ficou rondando tanto a sua área. Exceção aos 5, 10 minutos do segundo tempo, em que o São Paulo teve ali alguns ajustes para achar na marcação do meio de campo. O Palmeiras conseguiu dois arremates de fora da área. O São Paulo foi muito bem. E o São Paulo tem feito algumas marcações individuais, e aí a gente já falando do jogo inteiro no meio de campo, em que o Gabriel Neves ficou responsável pelo Scarpa, o Nestor ficou responsável pelo Danilo, o Igor Gomes ficou responsável pelo Zé Rafael, que não jogou na segunda-feira, a teoria estava mais inteira, e que foi algo assim, o Palmeiras não tinha o Zé Rafael, que de fato vem fazendo uma temporada muito boa, como também não tinha o Marcos Rocha, e o São Paulo faz o gol pelo lado do Marcos Rocha, e o Igor Gomes ganha completamente os duelos contra o Zé Rafael. E essa vitória desse trio de meio-campistas em cima do trio de meio-campistas do Palmeiras foi fundamental para que o São Paulo não sofresse tanto no segundo tempo, não sofresse tanto no primeiro tempo, e tivesse um controle do jogo. O São Paulo fez uma marcação muito intensa nos primeiros minutos. Por que não faz no segundo tempo? Porque primeiro que o adversário vai ter as mudanças dele, e segundo, porque o minuto 10 não é o mesmo fôlego do minuto 80, como eu citei aqui os jogadores terminaram a partida, muitos deles completamente esgotados. Então, o São Paulo no primeiro tempo conseguiu pressionar muito o Palmeiras, recuperou muitas bolas no campo de ataque, isso fazia com que o São Paulo exercesse uma pressão muito grande em cima do Palmeiras, porque se o jogo ficasse numa intensidade baixa ali, num banho-maria, não sei o quê, vantagem do time que vai ter mais repertório, vantagem do time que é tecnicamente melhor, vantagem do time que tem mais capacidade e mais características para achar espaços. Você pode encontrar a velocidade pelos lados do campo, você pode ter a batida na bola do Scarpa, você pode ter a infiltração do Zé Rafael. Então, o São Paulo precisava dessa intensidade para conseguir competir com o Palmeiras. De novo teve, porque o primeiro tempo de segunda-feira foi muito bom, eu acho até que foi melhor que o primeiro tempo de hoje. A diferença é que houve um equilíbrio maior na segunda etapa. O São Paulo, quando tinha essas bolas mais longas para o Caleri, tinha mais gente, depois, enquanto essa bola viajava, subindo para fazer companhia para o Caleri, empurrando o Palmeiras, dando mais dificuldade para o Palmeiras. O Palmeiras tinha que fazer a saída de jogo deles, muitas vezes, da linha do meio de campo para trás, em vez da linha do meio de campo para frente, da intermediária defensiva em vez da intermediária ofensiva. Então, o São Paulo arriscou, porque se você perde um duelo individual desses que eu citei, seja pelo lado do campo, Diego com o Verão, o Diego teve um erro. Diego, de novo, foi o melhor zagueiro do São Paulo em campo. Ele teve um errinho ali no bote. Um bote no meio, que nossa! Na maior volta do Gabriel ali, que ele vibra, né? Mas ele teve um bote errado ali no Gabriel Verão, que o Igor Gomes faz a cobertura, e aí o Arboleda sai para fazer a cobertura no Zé Rafael. E o São Paulo consegue neutralizar, jogar até o Diego se recuperar. Então, o São Paulo foi ultra coletivo e ultra competitivo. E arriscou fazer essa marcação um pouquinho mais acima, manter os duelos individuais, e o São Paulo conseguiu se sobressair desse jeito, não deixando, não permitindo que o Palmeiras explorasse alguns espaços. Ainda que, uma coisa que é engraçada, né? Desses dois jogos, vamos lá, talvez o Palmeiras teve, nesse lance que eu citei, o Reinaldo batendo mal na bola na segunda-feira, o Scarpa acabou saindo na cara do gol, mas a chance de gol mais clara do Palmeiras nos dois jogos foi hoje. E ela não virou finalização, ela não virou chute certo, porque o Palmeiras teve zero chute certos hoje, mas o Rony fura no meio da pequena área sozinho uma bola que ele deveria ter empurrado pro gol, né? Numa jogada que o São Paulo acaba perdendo ali um pouquinho a marcação pelo lado esquerdo, o Palmeiras fica no dois contra um, ultrapassagem, linha de fundo, passa ele meio pra trás, meio na direção ali da pequena área, e o Rony fura. Então, assim, são riscos que o São Paulo decidiu correr. E os jogadores, novamente, conseguiram corresponder. Porque, assim, em termos de entrega, vontade, corrida, tudo isso, o jogo de segunda e o jogo de hoje iguais. Primeiro tempo, São Paulo melhor pela marcação pressão, com força pelo lado esquerdo, fazendo um a zero, tendo possibilidades pra fazer o segundo. Hoje, um pouco menos, mas teve. A diferença, de novo, que não sofreu, e aí não teve esses erros individuais que a gente falou, o roteiro era o mesmo. No segundo tempo, Palmeiras mais com a bola. São Paulo se defendendo um pouquinho mais. A diferença é, sobe um pouquinho a marcação. Então, assim, teve muita coisa parecida. Esses duelos individuais que a gente citou, o esquema do São Paulo, a própria formação do São Paulo. Então, às vezes, são detalhes. Óbvio, ajustes, evidentemente, mas detalhes. Hoje, o Palmeiras, em teoria, tinha um time mais forte em campo. Voltou o Marcos Rocha, voltou o Zé Rafael. Titulares absolutos. Gustavo Gomes volta pro miolo de zaga. Onde ele é muito mais forte do que na lateral. E o São Paulo, com a mesma formação... Que merecia ter tomado mais cartão. O São Paulo, com a mesma formação, conseguiu gerar perigo pelo mesmo setor esquerdo, porque era um time que estava bem entrosado, mantendo a mesma característica. Hoje, um pouco menos com a saída do Léo, e mais com a recuperação de bola ali na frente, que o São Paulo conseguia recuperar, acelerar rápido. O Gabriel Neves, um monstro no meio de campo hoje. Sim, foi o melhor em campo. Sim, foi a melhor partida dele pelo São Paulo. Mas fazendo boas associações. Ora com o Patrick, ora com o Reinaldo. Ora o Nestor chegava. Nestor... O próprio gol. Gabriel Neves joga a bola no Reinaldo. Reinaldo domina. Solta no Patrick. Patrick é pressionado, consegue se desvencilhar. A bola chega no Nestor, espirra. Patrick vem na sobra, dá um tapa na frente e finaliza. Aqui, eu escutei o gol. Eu fui fazer a janta e voltei com a janta para assistir. Estou brincando, tá? Mas, cara, o delay é bizarro. Então, eu assisti o jogo para saber que nada acontecia feijoada. Porque se acontece alguma coisa, eu escuto da distância que eu estou do estádio. Mas, assim, teve um entreveiro ali, né? Que o juiz para a jogada. Quem não se sabe, se teve pisão, se não teve. No lance que sai o gol. E aí, quando se coloca a bola no chão, já tinha os gritos. A galera estava colocando a bola no chão. E eu estava lá só esperando. Eu falei, ué. Não, não. Eu já tinha escutado vocês gritando lá do estádio. E aí, eu gritei para a Vives, que estava no quarto. Porque a gente está isolado, todo mundo na sala, né? Aí, eu gritei para ela. Ela falou, é, pois é. Isso daí que eu estava falando para você, que é o tal do delay. Eu falei, nossa. Eu já tinha experimentado da cirurgia, mas hoje foi bom. Só que, assim, quando o São Paulo estava no ataque... São dois segundos, dois segundos e pouco a televisão. O streaming vai ser 40 para mais, né? Sim, sim. Não, dá tempo de fazer comida. Estou brincando. Mas não, dá quase. Hoje era a Prime. Mas, enfim. E Gabriel, eu achei que ele estava muito à vontade no jogo de hoje. Assim, parecia que ele estava muito entrosado com todo mundo. Até com bastante estilo. Porque ele tem um estilo de dar um chutão meio para cima, assim. Umas puxadas. Ele é bem estiloso. Então, assim, hoje eu estava, assim, bastante impressionado, feliz com ele. Sabe, assim, o cara ia jogando. Eu não sei explicar, cara. Ele estava tão à vontade que o futebol dele ficou mais apreciável. Dava para entender, mais ou menos, qual é o estilo dele de verdade. Talvez tenha sido mais perceptível hoje. Essa bola mesmo que ele mete para o Igor Vinícius. Que o Igor Vinícius breca, para e cruza. E o Nestor pega errado na bola. Ia ser um belíssimo gol. Porque foi um lampejo ali, né? E o Gabriel Neves, assim, tem muita questão da confiança. Porque ele começa, normal, ele já começa bem. Ele foi bem o jogo todo. Impressionante. Mas, conforme ele vai ganhando a primeira disputa, ganha uma dividida, dá um carrinho. Ele vai crescendo muito no jogo, a ponto de... Ele teve dois erros no jogo. Um ali no segundo tempo, que ele tenta sair girando ali, porque não existe. Mas, no primeiro tempo, o Palmeiras... Um ele consegue se recuperar do erro. É, e o Palmeiras sai jogando, ele precisa subir a marcação, e ele é o último homem do meio de campo, já no campo de ataque do São Paulo. Ele não pode tomar o drible. Ele dá um bote, assim, absolutamente equivocado, desnecessário, distante, previsível. Foi muito mal nesse lance específico. Mas era claramente o lance que ele já está grandão. Eu ganhei a primeira, ganhei a segunda, ganhei a terceira, ganhei a quarta, agora vou dar o bote aqui. Não, não, calma, calma, calma. Então, mas a confiança fez muito bem para ele crescer. Até o chutão maior, que ele não precisava dar um chutão em cima do jogador do Palmeiras. Ele dá um chutão, a bola estoura no jogador do Palmeiras, sobe para o São Paulo. O São Paulo sai jogando. Então, assim, ele não cede o lateral, a bola não espirra e fica para o Palmeiras. Então, ele ainda contou com um dia bem feliz, né? Ele estava grandão, né? Então, ele também... Foi a impressão que eu tive. Que nem você falou, o Jandrei hoje, quase que um figurante num jogo, e de novo, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, porque às vezes, e até foi uma coisa que você falou no vídeo da última partida com o Palmeiras, algumas coisas que a gente vai falar, elas não conseguem ser assimiladas. Então, as pessoas, quando vão fazer leitura de futebol, elas fazem desse modo passional. E nenhum problema, porque a gente está aqui para isso. A gente está aqui para tomar pancada, a gente está aqui para tentar explicar algumas coisas que, às vezes, são muito óbvias, mas mesmo assim, não são facilmente enxergadas por pessoas que estão ali naquela paixão pura. Mas, enfim, o São Paulo está enfrentando o Palmeiras, que nos últimos cinco anos aí ganhou duas Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista, vem de um trabalho com a Bel, que estão comparando, é comparável ao São Paulo do Tele, ainda que eu vejo muitas vantagens no São Paulo do Tele, até porque foi o campeão mundial, tudo bem. Mas, enfim, a partir do momento que você está questionando, o Palmeiras está num patamar completamente diferente. E o São Paulo tem nove desfalques. São Paulo tem um elenco ali problemático, São Paulo tem problemas administrativos terríveis, São Paulo tem um diretor que não poderia ser diretor para contratar o Tulipe. Não, não, peraí, tem o filho dele lá, aqui, o código de ética e tal, aí vale. Mas quando tem lá no estatuto que não pode ter o diretor de futebol, pode, aliás, é interessante que o presidente hoje e o diretor de futebol postaram coisas assim. Que bacana, estavam sumidos, a galera estava preocupada, voltaram aí nesse jogo, já aparecendo em derrota, mas é muito raro. Como hoje os jogos só passavam no streaming, eles ligaram, tiveram que ligar a internet de volta, né, para ter o acesso ao streaming, aproveitaram e já postaram. Então, assim, a gente, isso tudo entra em campo, tá? Há nove desfalques, que o Rogério foi perguntado numa coletiva, ah, o fantasma dos desfalques, aí voltaram, e o Rogério falou, não, não, não. E é muito importante, porque o Rogério já é enfático, não, porque a gente fez um trabalho correto. O ano passado, temporada passada, sabotaram o Hernando Crespo, sabotaram ele e sacrificaram tudo para um campeonato paulista que quase custou a temporada toda, quase custou, custou a temporada, mas quase custou o São Paulo descenso. Foi uma coisa ultra irresponsável, a gente avisou aqui antes, mas era uma coisa facilmente assimilada. Quando a gente falava lá em outubro, ah, mas vocês ainda estão falando lá de trás? Sim, porque tinha ali uma coisa só que a gente falou, pode acontecer lesão por pancada, mas na situação que a gente estava no ano passado, ia acontecer o desgaste, ia acontecer a lesão muscular e ia acontecer a lesão por pancada. Para o azar do Rogério, nós tivemos nove contusões, agora décima com a Arboleta, que é muito grave, que possivelmente levará ele para a cirurgia, possivelmente não teremos o Arboleta mais nessa temporada, é um problema para o São Paulo. São dez desfocos para enfrentar um time que tem um trabalho notável. Então, assim, não existe mágica. Primeiro que o Gabriel falou, e eu coloquei num tweet, o São Paulo, muito intenso. A questão do segundo tempo, de não manter essa intensidade, é da biologia, não é da falta de coragem do técnico. Pelo amor, gente, de verdade que a galera ainda fala do Rogério Sene ser covarde. Rogério Sene. A gente conhece a carreira do cara como atleta. Era um cara que simplesmente saía do gol para bater falta e pênalti. Enquanto você vai bater pênalti numa Libertadores da América, num Mundial, você precisa ter muita coragem. Você não vai ser covarde. Você quer ganhar qualquer custo, mas você tem limitações técnicas, você tem um adversário muito complicado e você tem limitações físicas do que dá para fazer. Então, quando a gente vai analisar o trabalho de um técnico, a gente tem que ver, pô, ali o cara criou para conseguir, no primeiro tempo, matar o jogo. Ele tinha ali uma estratégia destinada a tentar segurar e tal. Ele consegue fazer as correções, porque já tinha gente falando em demissão do Rogério Sene. Eu já tinha torcedores, e uma pena, xingando um cara que teve ali 25 anos de dedicação ao clube. De ser o primeiro a chegar no treino, o último a sair, de fazer história. Não no São Paulo, mas no futebol. Você não vai falar de futebol sem citar o maior goleiro atieiro da história. E que tem os títulos mais importantes que um jogador pode ter na carreira. Então, assim, tudo isso, hoje, precisa entrar numa análise honesta. Não dá para a gente chegar e ficar, ah, mas e contra o Ceará? E contra o... Tem uns nove desfalques. Vai ter jogo que o time não vai bem? Pega o vídeo de jogo, assiste, que a gente vai falar exatamente o que aconteceu, porque aqui a gente se atém aos fatos. A gente deixa as paixões de lado para se ater aos fatos. Só que, às vezes, os fatos não são perceptíveis. Por quê? Porque entra a coisa da paixão. Hoje, eu tive que ler, por exemplo, lá na rede social, ah, Igor Vinicius é o pior jogador da história, o pior jogador, o pior lateral da história do São Paulo. Olha, evidentemente, Igor Vinicius não é um jogador de muita qualidade. Mas o pior da história, olha, só se for o pior da história, sei lá, de dez minutos desse jogo. E o pior da história hoje, ele acerta um bote muito importante do lado, na defesa e depois aquele passe que se sai o gol do Nestor, olha lá, ele acerta, não é o pior, a gente teve laterais muito piores, a gente teve um, antes dele, que substituiu o Militão. Era pior que ele. Pelo menos eu, aí já é subjetivo, né? É a minha opinião, que era o Bruno Pérez, que veio para, não, deixa o Militão ir, veio aí o Bruno Pérez. Então, assim, entende como na paixão a gente coloca um cara que a gente não gosta como o pior da história, ou a gente pega o Léo, que vem fazendo uma temporada incrível, e não é de hoje. O Léo jogou com o Diniz, o Léo jogou com o Crespo, o Léo joga com o Rogério Senna, não é por acaso, não é por acaso. Ah, ele é nulo? Não, não é. Ah, ele não dá bote? Não, ele dá bote. Ah, e a saída dele de bola é ruim? Isso é uma bobagem gigantesca, mas até isso falaram. Por quê? Porque as pessoas falam por falar, você pega a biga do jogador e fala, e a internet, ela aceita tudo. Qualquer coisa que você fala, vale. E você pegar um cara apaixonado, aquilo vira verdade e fica sendo replicado, e aí vem um monte de hit jogar aqui, principalmente nas lives, para deixar o Gabriel muito enfurecido. O que, de uma certa forma, é divertido também. Mas é mais fácil explicar essas coisas numa vitória. Hoje o São Paulo jogou de modo consistente, então a gente precisa lembrar, não falta raça para esse São Paulo, não falta vontade para esse São Paulo, não falta dedicação para esse São Paulo. Quando teve esse entreveiro aí que eu citei, quando você falou do zagueiro do Palmeiras que devia ter levado mais cartão, a gente teve ali uma situação de o jogador deixar a perna, né, para acertar o Caleri ali, já fora do campo, isso gerou uma discussão. Você vê o Everton ali saindo, e você vê que o Nestor não baixa a cabeça, como o Diego Costa não baixa a cabeça. Essa molecada é muito aguerrida, mas quando perde, viram vagabundos, ou brigou com o empresário. Não, o futebol vai ter, tem um adversário. Ele treina. Às vezes ele tem mais condições que a gente. Às vezes ele tem um diretor de futebol que até pode ser diretor de futebol. Às vezes o cara até é profissional. Então, assim, entendam onde está o São Paulo hoje, qual é a situação do clube. E se quiserem saber mais de política, a gente também trata da política do clube aqui. E a gente também tem um movimento... A gente tem não, né? A gente também normalmente divulga um movimento, 1930, que é um movimento muito sério para mudar essas coisas no São Paulo. Só que a gente tem que se até à realidade. É uma molecada aguerrida, porém limitada. É um elenco que tem falta de peças. Então, quando chega o Marcos Guilherme, é motivo de celebrar. Ah, mas é o Marcos Guilherme e tal. É motivo de celebrar porque é uma peça que a gente pode usar. A gente precisa de peças. Vai ser um ano difícil, mesmo com essa vitória. E sim, o resultado está aberto. O Palmeiras pode fazer o resultado. Tem condições muito tranquilas de reverter esse resultado. Mas vai ser uma pedra no sapato. O São Paulo tem condições também. Olha, se tem uma coisa que o Rogério faz, é aprender com os erros. Então, assim, é aprender, aprender, aprender. Então, a gente vai ver o que vai vir para o segundo jogo que está bem lá para frente. Quem sabe a gente não recupera alguém. É isso? E a gente tem alguns destaques hoje. Tem individuais para fazer. O Diego teve esse lance equivocado que eu citei. Ele teve um outro domínio ruim, que ele faz uma falta logo na sequência. E, de resto, assim, é, de novo, uma partida excepcional dele. É muito, muito boa. É, eu acho que assim, é a melhor opção. Para mim, é um bom capitão. É a melhor opção para mim. Talvez o segundo colocado seria o Caleri, provavelmente. Mas, é a melhor opção de capitão. Baita postura. É assim, bola por cima, jogo aéreo. Antecipação, desarme, um contra um. É impressionante. É, cara, assim, é o próprio, às vezes, corte, posicionamento. Impressionante. É, cara, assim, de novo. A partida, olha que eu estou indo ver jogo em estádio faz um tempo. Mas, a melhor partida que eu lembro de ter visto um zagueiro fazer, em loco, né? É o Diego contra Curitiba. Então, vem muito bem. E hoje, novamente, o Arboleda estava bem até se machucar. E parece que não volta para essa temporada. O Léo, hoje, menos na saída de bola, que ele teve espaço. E foi muito bem contra o Palmeiras no jogo de segunda-feira. Mas, bem também nos duelos individuais. Nas recuperações de bola, nos enfrentamentos um contra um. Nas coberturas. É difícil você jogar do mesmo lado que o Reinaldo. Principalmente quando o Reinaldo tem essa liberdade para subir. O Reinaldo, em todo um drible ali de calcanhar. Gerou um contra-ataque bobinho. Ele não tem pique para voltar. Então, ele volta muito lento. Às vezes, o São Paulo fica exposto. Por isso que eu citei que, às vezes, o São Paulo se arriscava um pouco nessa. O Reinaldo continua subindo. Vamos lá. Bola nas costas. E aí, você tem que ter um Gabriel Neves voando. Você tem o Léo na cobertura. Você tem, depois, o Igor Vinícius voltando para fechar do lado. Para o São Paulo fazer todo esse reequilíbrio. E você tem o Nestor e o Igor Gomes, que hoje foram muito bem novamente. O Nestor, ele foi bem, muito sem a bola, na disputa do gol. Ele precisa melhorar a tomada de decisão dele. Ele é o jogador mais diferente que o São Paulo tem. Para dar um passe, para dar a sequência de uma jogada. Ele tem definido muito mal as jogadas. Seja na hora de dar assistência, seja na hora de finalizar, seja na hora de inverter um jogo. Ele está muito, muito abaixo nesse quesito. Nos dois jogos, segunda e hoje, se a gente tivesse só esse aspecto, o Nestor um pouquinho melhor, o São Paulo teria uma vantagem maior hoje. E o São Paulo teria vencido o jogo de segunda-feira. Ele precisa ter um pouco mais desse talento dele. Ele precisa mostrar esse talento que a gente já viu ele mostrar em diversas partidas. Já foi melhor em campo o jogo contra o Corinthians. Muita movimentação. Girando o jogo rápido, acertando as jogadas. E o Igor Vinícius, do outro lado, hoje é importantíssimo para ser esse escape. Hoje o Caleri fazia o pivô e tinha essa opção, muitas vezes tocando de primeira. Foram bonitos alguns lances de Caleri para o Igor Vinícius. Igor Vinícius passando voando, lembrando um pouquinho o gol contra o América Mineiro. Mas aí precisa acertar. Chega na linha de fundo, aí a bola na mão do goleiro. Aí a bola morre fraca no primeiro pau, a bola atravessa a área inteira. Precisa caprichar. Aí a bola chega para ele, pode botar no chão, tem espaço para botar no chão, quer fazer gol do Zidane. Ele podia dominar e definir, ele podia dominar e servir o Igor Gomes sozinho do lado dele. Então, assim, precisa melhorar alguns fundamentos, algumas tomadas de decisão. Você me lembrou de um lance que é um cruzamento, o jogador do Palmeiras desvia, a bola está vindo para o Caleri. E aí acho que é o Igor Gomes que vem batendo de fora da área, logo no primeiro tempo. Foi depois daquele chute do Gabriel Neves, que podia também ter entrado. São Paulo teve algumas boas oportunidades hoje, né? Duas de cabeça no primeiro tempo no Caleri. Esse cruzamento que a bola estava indo no Caleri e o jogador do Palmeiras desvia ali. Mas, cara, na lata, né? E ainda gera um chute. E esse de primeira do Gabriel Neves, como você falou, que estava grandão hoje, riscou o chute ali. Mas teve um do Igor Vinicius também, que veio um bocado. Teve uma bola de esquerdo, de cruzamento esquerdo do Igor Vinicius, que foi muito ruim. Mas, enfim, coisa que acontece. Só para completar aqui a informação, ele trouxe, né? A última vez que o São Paulo teve repetir a escalação foi o Corinthians e Palmeiras, né? No mata-mata do Campeonato Paulista. Acho que da semifinal para final o time foi repetido. Mas, assim, há quanto tempo e antes disso o Rogério estava rodando bastante. Acho que não deve ter repetido nenhuma escalação, pelo menos nessa temporada, né? Essa deve ter sido a segunda vez no ano que o São Paulo repete uma escalação de um jogo para o outro. E foi bem. O Patrick hoje, novamente, talvez na média ali dos dois jogos, a gente tenha um Diego e um Patrick se destacando demais, o Gabriel Neves também, mas jogando muita bola, muita bola mesmo. A gente falava do jogador que oscilava dentro da mesma partida, fazia uma baita jogada, no lance seguinte estava dormindo, dava um passe errado bobo. Hoje não, ligado, sendo importante na pressão. O São Paulo fazia, às vezes, uma pressão muito forte de dois, três jogadores ali em cima da bola no campo de ataque para recuperar. O Patrick era uma peça importante, o Patrick era um escape bom pela esquerda, tomando boas decisões, aparecendo na área, sendo muito solidário na marcação, quando o São Paulo já tinha baixado um pouquinho as linhas, jogou até onde deu. Hoje não aguentou ficar os 90 minutos, porque depois de segunda-feira, depois de hoje, correu muito. Então, vem melhorando e, assim, de novo, mérito do Rogério. Quem escalaria o Patrick como opção para marcar a primeira linha de marcação do São Paulo lá na frente, junto com o Caleri? A primeira linha de marcação do São Paulo é Caleri e Patrick. O Patrick é quase o segundo atacante. Quem imaginaria fazer isso? Então, assim, é mérito do treinador. Será que me lembra isso? O Reinaldo, quando foi... O Everton machucou e o Aguirre colocou o Reinaldo como esse segundo atacante. Mas, na verdade, ele colocou como um ponto ali, como uma linha mais avançada. Naquele 3x1. Mas o Patrick, em teoria, é até menos perceptível. O Reinaldo, você poderia falar, pô, será que ele não joga avançado? Porque apoia bem, não sei o quê. O Patrick, você não falava que ele jogaria de segundo atacante. Merda do treinador. O São Paulo ser responsável por 50% das derrotas do Palmeiras no ano, pô, não é possível que não tenha mérito do treinador. O Palmeiras perdeu quatro vezes no ano. Uma delas na prorrogação para o Chelsea. Uma vez só perdeu por dois gols de diferença que foi para o São Paulo. Ah, mas jogaram 200 vezes. Pô, tudo bem. Bota todo mundo para jogar 200 vezes para o Palmeiras. Quero ver o que vai dar esse trabalho todo. Um jogo fugiu do roteiro por vários motivos. O São Paulo não jogou aquela partida. Então, assim, cara, não é possível que esse... Acontece também, né? Sim, tudo bem. Mas, assim, não é possível que esse trabalho, até aqui, que ele não seja, pelo menos, digno de respeito ou de se observar. Ou que um time que ganhou já duas vezes do Corinthians, duas vezes do Santos, duas vezes do Palmeiras, jogou melhor que o Palmeiras em alguns jogos que perdeu, como na fase de grupos do Campeonato Paulista, e batou com o Corinthians jogando muito melhor que o Corinthians, tomando o gol ali também já na reta final do jogo, perdendo a última bola. Não é possível que esse time seja um time sem vontade, sem brilho, desorganizado, sem repertório. Isso, de novo, assim, vai, contrata o Nicão, reforço mais caro da temporada, não joga. Sara, um dos principais jogadores da temporada passada, titular absoluto desse time, não joga. Contrato com o Colorado, não sei o quê, joga pouco. Agora o Arboleda machuca. O Alisson também, contratação que vinha sendo importante ali, como um escape, dá intensidade, pressiona na frente, não joga. Machuca. Então, assim, cara, a quantidade de jogadores que o São Paulo perde por contusão, por problemas, por não sei o quê, aí daqui a pouco o Igor Gomes, cartão, o outro cartão, não sei o quê, o Diego já ficou fora pro cartão. Caraca, o elenco do São Paulo não é possível que não tenha nada pra tirar, que o técnico é o incapaz, que todos são ruins. Não é possível, não faz sentido. Não faz sentido. Ah, ele tem projeto de técnico ainda. Não faz sentido. O cara já tem trabalho no Fortaleza, já teve trabalho no próprio Flamengo. O trabalho do São Paulo, um técnico que não tem as peças que ele costuma, que ele considera quase que pilares do time dele, ele se reestrutura, o time passa a jogar com as características que o elenco tem a oferecer, ele vai perdendo peça, ele vai tentando repor, ele acha um Patrick que é importante contra o Palmeiras, sobe um Pablo Maia que hoje entra, é importante, Gabriel Neves começou a jogar muito bem, se rende, ele não queria testar a linha de três, testou a linha de três, o time agora sabe jogar a linha de três, não é você pegar e falar, gente, seguinte, próximo jogo, linha de três, tá? Um abraço. E vai embora, e nada acontece. Mandando um grupo de Watson, mandando um grupo de Watson. Exato, existe, é um trabalho, e ele consegue ter esse trabalho, explora o Igor Vinícius, quando o Rafinha é mais posse de bola, aí o São Paulo vai atacar do outro lado, mesmo com três zagueiros, a gente já falou, ora três zagueiros com o volante à frente da zaga, Igor e Nestor um pouco à frente, ora Igor e Nestor sozinhos com dois jogadores atrás do Caleri, então assim, o São Paulo tem boas notícias, se uma fase vem, se os resultados não acontecem, se alguns resultados são ultra dolorosos, como de segunda-feira, aí é outra história. Se ele vai errar, se ele vai substituir mal aqui ou ali, aí é outra história. Agora, falar que não existe um trabalho, falar que os jogadores não correm, é um absurdo, é um absurdo. Só nesses dois jogos, a gente consegue pegar jogadores ultramarcados, e fazer uma coletânea do quanto que esses caras correram, fizeram cobertura, anularam o adversário. O Zé Rafael era uma lamentação que não jogava no Palmeiras, falar que a gente ganhou, palmeirense, a gente ganhou, não tinha Marcos Rocha, não tinha Zé Rafael, não sei o quê. Zé Rafael é um dos melhores jogadores do Palmeiras na temporada. O Igor Gomes não deixou ele jogar. Então assim, cara, é importante isso. E vai esquecer isso. Primeiro jogo ruim do Igor Gomes, ou por qualquer motivo, se você pegar a escalação do São Paulo, para o Domingo, você provavelmente, eu acho que Diego e Léo, um não joga, Nestor e Igor, um não joga, eu acho que o Caleri não joga. Eu espero que ele ia perguntar isso. É bem possível que a gente tenha essas mudanças. Você colocou o nome de pessoas que o São Paulo contratou e que não puderam jogar, não estão jogando, não estão disponíveis porque se machucaram por contusão. porque até esse cuidado o Rogério teve de rodar o time, que é o jeito correto de se fazer um gerenciamento de elenco. O Abel faz isso, todo mundo faz isso. O próprio Jorge Jesus fazia isso, é que ele falou que não fazia, daí a galera achava que não fazia e ele fazia. A gente tem isso documentado, o que o cara fazia. É só pegar as escalações dele no período de Flamengo. Porém, tem jogadores no São Paulo que não estão numa fase boa. O Éder, o Luciano. O Éder teve uma fase assim, melhorzinha, mas caiu. O Luciano ainda não é o Luciano. Tem um outro jogo que ele tem um lantejo, às vezes importante, sem a bola. Tudo isso cai na conta do técnico e mais os desfalques, e mais os desafios. E tem que entrar no contexto de análise. Porque senão é muito fácil massacrar um profissional no São Paulo. É muito fácil. E é um dos motivos da gente fazer esse trabalho. Que é explicar que um trabalho está sendo bem feito e nem sempre um trabalho bem feito vai gerar o resultado que a gente quer. Eu vou voltar a dar o exemplo. O Hernan Crespo, que foi praticamente enganado pela diretoria que deu uma importância para um título que não poderia custar tanto quanto custou, ganhou o Campeonato Paulista fazendo o errado. Isso custou muito caro. E o Rogério perdeu fazendo o certo. Mesmo tendo jogado a primeira partida contra o Palmeiras dos jogos das finais, foi muito melhor do que os dois jogos que renderam o título para o Hernan Crespo. O primeiro jogo do Rogério. Só que, infelizmente, o segundo jogo foi muito pior. Você imagina esse time desgastado e ainda tendo contusões musculares? Porque as contusões de São Paulo não são musculares. São incrivelmente... É uma série de fatalidades. É tornozelo, é pisão, quebra aqui, quebra ali. É ligamento, não sei aonde. O Ale me chamou a atenção que no momento que o Carboleta está no ar, tem um contato do jogador do Palmeiras que faz com que ele perca ali o... E é só um registro, que é um tipo de jogada que você não tem como se defender. Você está no ar. Ou seja, imagina esse time desgastado, fisicamente, esse time com contusão muscular. São Paulo estava morto. São Paulo estava colocando, sei lá, Beraldo para jogar, que tem um jogo no profissional. Estava colocando um setor. Era o que o São Paulo ia ter. Então, de novo, para mim, particularmente, seria muito fácil, principalmente no hype, no negócio, tal do hype, falar mal do trabalho do Rogério, porque eu não teria trazido. Eu falei no começo do ano que, enquanto a gente o defendia, eu não achava que esse São Paulo daria certo em testes, porque ele conseguiria tirar o melhor de cada jogador. Ele está fazendo um time coletivamente competitivo. Era o que daria para fazer, dado todo o contexto do São Paulo. Contexto extracampo, político. É impossível falar de qualquer time, mas do São Paulo, sem trazer tudo isso, o Rogério é uma figura importante para evitar que algumas coisas cheguem lá dentro. E o trabalho de campo, que evoluiu, que melhorou, está tendo mais repertório, que ele está conseguindo encaixar algumas peças. Outras caíram, o caso do Nestor. O Nestor precisa retomar o bom futebol. Talvez, se ele retomar o bom futebol, o São Paulo muda um pouquinho de patamar com o desempenho dessas peças atuais. E agora a gente tem que se recuperar do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, porque a zona de Libertadores está começando a ficar ali um pouquinho distante. E o jogo do Juventude não dá para deixar passar, mesmo com eventuais poupadas que o time tende a dar no fim de semana. E só um complemento em um registro, que foi uma discordância que a gente teve que te surpreendeu até. Não, não, a gente não traria o Rogério Ceres, você traria? Eu falei, assim, porque, assim, veja, eu não esperava esse desempenho, não, mas eu esperava a água da piscina era o que eu esperava do Rogério. Eu esperava um cara que pudesse enfrentar uma diretoria muito populista, porque o Rogério tem esse tamanho, essa grandeza perante os torcedores ainda, ainda que isso dure muito pouco, como eu te falei. Cara, eu deixo até guardado alguns xingamentos, porque eu espero que o trabalho do Rogério renda algum título, se tiverem paciência com ele, e não vai ser uma coisa para agora, se for por agora, vai ser uma coisa muito, assim, circunstancial, com todo o respeito, porque tem que ter muito trabalho, muita gana, os adversários, o São Paulo não é, não é um cara ali para brigar, mas pode brigar. Quer dizer, o São Paulo é um time para brigar, mas não está entre os favoritos, vamos colocar dessa moda. Então, se ganhar, vai ser um pouco zebra até, mas não falta vontade, não falta dedicação, e não falta trabalho. E se for aí compensado, eu queria realmente lembrar essa galera, pô, será que é para xingar o cara de tanta coisa assim? Não sei. Eu acho que não, mas aí é uma questão subjetiva e de opinião. E é isso. Podemos encerrar por aqui? Foi um vídeo longo, mas muito contente, alegre, poeirinho. Então, a gente vai ficando por aqui. Um último registro que eu lembrei agora. Na briga. Exatamente. Hoje não, hoje não, tivemos novamente, né, torcedor do Palmeiras no estádio, segunda-feira não tivemos torcedor do Palmeiras no estádio, ontem não tivemos torcedor do Santos em Itaquera. Briga de corintianos e São Paulo. Quantas vezes a gente já não trouxe brigas aqui nesses seis anos de torcida única? Isso que, a de ontem, eles são meio que obrigados a divulgar, todos, porque morreu, um rapaz, ali, Zona Norte, Interior, o próprio centro, o pau come há seis anos, continua comendo, e muitas vezes passa em branco, ninguém fala nada, imprensa cobre pouco, aí você tem que ver vídeo em internet, registro de, das próprias torcidas que gostam de filmar, não sei o que, aquela história toda. Ontem, São Paulo e os corintianos brigaram, depois do jogo do Corinthians, a 60 quilômetros de Itaquera. 60 quilômetros é quase Santo e São Paulo, para pegar os dois times que se enfrentaram, é quase isso, de distância, porque é isso que costuma acontecer, geralmente a dezenas de quilômetros do estádio, não resolve absolutamente nada. Os palmeirenses foram impedidos de ver o seu time essa semana, São Paulinos foram impedidos, ontem foram os Santistas, daqui duas semanas serão os corintianos, que não podem frequentar os estádios, os times de Campinas também não podem e aparentemente existe uma vontade que isso daqui a pouco se estenda para o Brasil inteiro. É uma aberração, é mais fácil que isso aconteça. Não resolve o problema, existem câmeras, existe gente presa, se eu pegar, se eu descer aqui na rua agora e sair chutando a cabeça de alguém, eu vou ser preso, então, por que que quando eu coloco a camisa de time, eu estou se organizado, eu não sou preso, tá? Fora os confrontos, já teve atentado a ônibus, que o São Paulo também não fez, além de não brigar para ter torcida visitante, porque é muito cômodo para os clubes também, eu não quero ter o visitante aqui porque eu tenho que perder um pedacinho do meu estádio, eu posso vender o ingresso muito mais caro, o São Paulo também não teve o menor interesse em ajudar quem foi que provavelmente passou a rota para aquele atentado acontecer, vários casos em aeroporto, vários casos em desembarque de time, em recepção de não sei de quem, então, assim, não resolve absolutamente nada, se esses caras quiserem marcar uma briga agora, eles vão lá e marcam uma briga agora, esse ano já teve Corinthians e São Paulo, o pau comeu no metrô, então, não resolve nada, isso não sou só eu que estou falando, não são só pessoas que entendem do assunto e estudam de maneira profunda o que estão falando, isso são estatísticas, as brigas acontecem a quilômetros e quilômetros do estádio, você simplesmente pede para as pessoas que querem ir ver o seu time acompanhar o seu time de estarem no estádio, o cara brigou, o cara fez não sei o que, cometeu um crime, prende o cidadão, você tem flagrante, você tem câmera de segurança, São Paulo e Palmeiras, 2019, 3 a 0, pegaram o São Paulino de porrada num posto de gasolina depois do jogo, assim cara, são inúmeros, 2021, pandemia, você não podia entrar nisso, ninguém entrava nisso, não tem torcida, o pau comeu na rua antes de jogo, então assim cara, esse ano teve emboscada a torcida do Corinthians contra o torcido Santos, então assim cara, são inúmeros casos, não resolve o problema, os clubes, principalmente os paulistas, são ridículos, frouxos, covardes, que não brigam por isso, que não levantam bandeira nenhuma, são convenientes, com tudo isso, e a falência, coniventes, acho que é, o que eu falei? Com convenientes, não, não, conveniente é o que? Exatamente, exatamente, eles são coniventes, coniventes, com tudo isso, agora no Paraná, erro da segurança, do poder público, que errou a escolta do Palmeiras, aí o pau comeu, e eles fizeram torcida única, os mesmos caras que erraram, decidiram que era torcida única, é o fim do mundo, é o fim, do mundo, então assim, é esse tipo de coisa que eu falo, principalmente do São Paulo, eu adoraria que o São Paulo brigasse, pela sua torcida, para ter torcida no estádio, para ter palmeirense no Morumbi, corintiano no Morumbi, santista no Morumbi, para que o São Paulino, também possa viajar lá, porque isso é do futebol, o clube faria, isso engrandece o clube, ter esse tipo de luta, para que tenha bandeirão, para que tenha pisca-pisca, para que tenha tudo isso, o São Paulo, infelizmente não faz nada, nos clubes, foi lá no Palmeiras, aliás, é um dos times que, na época, do Maurício Gagliotti, e do Paulo Nobre, muito brigaram por isso, na verdade, era mais o Paulo Nobre, que quase, levantava a bandeira, da torcida única, então, é lamentável que, o jogo da terceira maior torcida do Brasil, quanto a quarta maior torcida do Brasil, tenha passado, num streaming, quase escondido, e que, se você tivesse, divulgação da audiência, você vê, a quantidade ridícula, de pessoas, que deve ter assistido, que deve ter conseguido, assistir o jogo, em comparação, ao universo, então assim, o cara tem que ter o streaming, o cara é proibido, de ir no estádio, enquanto isso, as brigas continuam, você não segue, sem segurança nenhuma, e segue a mercê, de quando os caras quiserem brigar, e aí eles vão brigar, eles vão ser presos, vão ser soltos, vão continuar brigando, e vão simplesmente, tirar o torcedor, que só quer acompanhar o time dele, no estádio, por uma incompetência, por uma conivência, do poder público. E a gente faz a campanha aqui, inclusive em vídeo de jogo, principalmente em vídeo de jogo, de vitória, porque é uma das bandeiras, que a gente defende, o direito de ir, vocês sabem como o Gabriel, é apaixonado por ir, é o direito do torcedor, ver seu time, e apoiar seu time, aquele que tem condição, imagina o cara, imagina se isso vai para o Brasil, tudo, o cara mora em Manaus, e ele está proibido, de ir em um jogo de São Paulo, lá, sabe, numa Copa do Brasil, porque... Esse, esse, vídeo, ele é muito emblemático, porque o jogo, ficou escondido, em traço, num streaming, cara, assim, você é obrigado a ver o jogo, só num streaming, com duas horas de delay, não passa em lugar nenhum, o cara quer ir no jogo, não pode ir no jogo, se ele for torcedor do time visitante, porque os dois jogos vão ser no streaming, então hoje o palmeirense, ele é obrigado, você quer assistir o jogo, você é obrigado a assistir o jogo, pelo streaming, só o Paulino que vai querer assistir o jogo, dia 14 de julho, aniversário, do 30 Libertadores, é obrigado a assistir o jogo, pelo streaming, é ridículo, cara, é absurdo, e não, e mais do que isso, você cria um absurdo, para não resolver o problema, aí tem que dar, simplesmente, os parabéns, e mostrar o quanto que, existem outros interesses aí, né, por trás disso tudo. É isso, agora sim, com o Acréscimos, a gente estourou aí, o nosso tempo, primordial, mas, por uma boa causa, a gente vai continuar defendendo essas coisas aqui no canal, mas uma vitória muito importante, traz um espírito diferente, para esta temporada, e vamos lembrar, dos trabalhos, tá gente, vamos lembrar, de quem está trabalhando, aí em prol do clube, que está fazendo um trabalho, no mínimo decente, e com certeza respeitoso, a gente vai ficando por aqui, um abração para todo mundo, vamos ao ponto.